Música Imagina quanta dor Jesus passou Imagina o seu rosto, o seu olhar Vejo os cabos em suas mãos e em seus pés Açoitado ele foi, rejeitado ele foi Ele era o rei, coroado foi Mas a coroera de espinhos Foi por amor, foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue enjogou Foi por você Foi por você Que ele o preço pagou Por amor nos salvou Eu não sou merecedor deste favor Sou tão pobre e miserável pecador No Calvário meu Jesus se entregou O Cordeiro de Deus O Filho de Deus Sobre si levou Toda culpa e dor Foi por você Por suas feridas Ele nos salvou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Que Jesus se entregou Que seu sangue enjogou Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por você Que ele o preço pagou Por amor Foi por amor Foi por amor Foi por amor Foi por você Foi por amor Foi por amor Que Jesus entregou Em seu sangue de amor Foi por você Foi por você Que o preço pagou Amor não salvou Amor não salvou Amor não salvou Eu não sou merecedor deste favor Mesmo assim Jesus me aceita com amor Amor não salvou 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 Amor não salvou